Filho, tá chorando porque se você tem o Deus que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer, mandou dizer assim mãe, que ela está acudando Se lembrar hoje que você é aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Não era pra você estar aqui, mas falou assim Mas Deus falou assim, esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Se lembrar hoje que você veio e aonde que você chegou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Então mamãe, tudo vai passar E onde vai passar, vai voltar a usar Deus mandou te dizer, que vai passar Amém.